Fala aí Alfredão, fala aí Jéssica, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, que maravilha! Vamos continuar trabalhando citologia, agora falando sobre a mitocôndria. Você deve lembrar que as organelas citoplasmáticas, cada um tem a sua função específica. E o processo da respiração, a produção de energia é importante por conta da presença da mitocôndria. Isso é importante porque a gente divide a respiração aeróbica e a anaeróbica, né? A anaeróbica já falamos, enquanto que a aeróbica é um processo particular devido à presença da mitocôndria. Bilbil, a mitocôndria, você deve lembrar, pela teoria endossimbiótica, diz que ela era um organel, um ser vivo, uma bactéria, uma célula procarionte de vida livre. E por que a gente consegue concluir isso? Vamos observar algumas estruturas dela, como por exemplo, a presença de uma membrana externa. E aí você já deve lembrar, biologia não é criativa. Se existe uma membrana externa, é porque existe uma membrana, muito bem Alfredão, interna, beleza? As dobras da membrana interna, tem nome, bilbil, até o nome da dobra e isso, ela é chamada de cristas mitocondriais, assim como o espaço dentro da mitocôndria, chamado de matrix mitocondrial. Lembre-se que a mitocôndria possui DNA próprio, material genético próprio. Isso quer dizer que ela regula a sua própria atividade, não depende do núcleo para determinar a sua atividade. Beleza isso? Tranquilo? E é essa a estrutura que a gente vai ver. Além disso, tem os gibossomos dela para realizar a síntese das suas proteínas, beleza? Mas, meu irmão, como é que isso funciona? Como é que o processo de respiração aeróbica ocorre? Vamos entender como é que isso ocorre aqui. Aqui você vai ter o vaso sanguíneo, por onde chega o sangue com os nutrientes. O objetivo de hoje é falar sobre a glicose. A alta concentração de glicose no sangue estimula a liberação de um hormônio chamado de insulina. A insulina vai atuar a nível de receptores de membrana e ele vai ser responsável por quê? Essa insulina é responsável por quê? Por dizer assim, e aí, abre a porta para a glicose entrar. E aí, tem uma proteínazinha aqui dentro, específica para permitir a entrada da glicose. E aí, a glicose entra. Então, a insulina chega a dizer assim, ó. Insulina abre a porta e para a glicose entra. Se não, a célula só não aguenta. O oxigênio é quem me desmota. Cada glicose que entra, o ATP aumenta. Então, o objetivo é esse. Botar a glicose para dentro e oxidar ela. Você lembra que na glicólise, eu quebro a glicose iniciando esse processo com o gasto de dois ATP. Lembra disso? Só que eu vou formar o quê aqui já? Quatro ATP e dois NADH. Lembra? Da aula de processo anaeróbico. Lembra? O processo é o mesmo. Fechado. Então, forma dois ácidos pirúvicos. Esse ácido pirúvico entra na mitocôndria. Então, eu ampliei para você aqui, ó. A estrutura da membrana externa, membrana interna. E aí, esse ácido pirúvico, ó. Entra aqui. O ácido pirúvico, quando entra, ele sofre a ação de uma enzima chamada de carboxilase. E essa carboxilase permite ou promove a saída de um CO2. Então, raciocina comigo. A glicose tinha seis carbonos. Quebrei em duas moléculas iguais com três carbonos. No que eu quebrei, saiu aqui, né? Se saiu um CO2, o aceto tem quantos carbonos? Dois. Então, dos seis carbonos da glicose, eu formei aqui dois ácidos pirúvicos. Observe que esse cara também entra. Então, para cada ácido pirúvico tem um ciclo desse aqui. Beleza? Eu não vou representar os dois, porque com um só você já vai entender. Agora, esse processo ocorre duas vezes. Você dobra em tudo que a gente formar. Beleza? E aí, o que é que acontece? O acetil vai se ligar com uma moléculazinha importantíssima chamada de coenzima A. A coenzima A se liga ao acetil formando o acetilcoenzima A ou acetilcoa. Beleza? É esse carinha aqui que vai se ligar ao acido oxalacético e iniciar ou manter o ciclo de Krebs. E o Biu, eu preciso saber esses nomes todos? Não, 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 não. Não pense nisso, não. Botei aqui só para a gente ver. Eu não vou nem botar para você aqui o que forma o quê. As enzimas que participam. Não. Beleza? Biu, Biu, o que é que eu preciso saber? Que o processo do ciclo de Krebs vai dar continuidade à oxidação desse carbono. Lembre-se que eu estou entrando com dois carbonos aqui, não é não? Nesse processo vão ser formados. Olha, o que me interessa daqui? Formação. Vou nem botar a quantidade só para você perceber o que forma. CO2, ATP, NA, FAD, H2 e NADH. Perfeito? Biu, Biu, o que é o CO2? Vai sair tudo. Agora eu oxidei completamente a molécula de glicose. Lembre-se que o processo anaeróbico, a oxidação ela é parcial, ela é incompleta. No que eu oxido incompletamente, quer dizer que eu não consigo tirar toda a energia dela. Nesse processo agora, eu vou tirar toda a energia. Eu vou separar todos os carbonos. Então, se eu tenho seis carbonos no início, no final de todo o processo eu vou liberar seis carbonos na forma de CO2. Beleza? É formado ATP, na maioria dos livros você pode encontrar como GTP. Mas a diferença é só o nucleotílio que vai estar aqui, não é? Aqui no caso a adenosina ou guanina, que seja. Beleza? Mas o objetivo é produzir energia. E essas duas moléculas, FADH, FADH2 e NADH. Que são aceptores de elétrons. Viu, viu, quem são esses caras? Flavina, adenosina de hidrogênio e nicotinamina, adenosina de hidrogênio também. Beleza? Show de bola. Qual é a função desses caras? Transportar elétrons para a cadeia respiratória. Observe que a cadeia respiratória está na membrana interna. Lá na crista mitocondrial. Beleza? Então, quem vai para lá, quem é transportado aqui, é esse cara. Ele faz isso. Ele deixa o que aqui? O hidrogênio. Aqui. Ele deixa esse hidrogênio aqui. E volta na forma de quê? Só de NADH. Para capturar outro lá no ciclo de Krebs. Beleza? Cuidado que a favina também faz isso. Só que ela não percorre o circuito todo. O FAD circula apenas em parte. Então, quer dizer que a quantidade de energia retirada desse hidrogênio aqui, desse elétron, desse hidrogênio, ao longo de todo o complexo é maior. É por isso que a gente pode dizer que cada molécula de NADH produz aproximadamente ou tem energia suficiente para produzir três ATPs. E que cada molécula de FADH2 tem energia suficiente para formar dois ATPs. Beleza? Se atualiza, se atualiza, já mudou, eu sei. Então, alguns vestibulares já consideram aqui, 2,5 e aqui 1,5. Mas aí você precisa entender que são alguns vestibulares. Para a maioria deles incluindo o Enem, é o que eu botei em azul. Beleza, galera? Tranquilo? Agora, um detalhe importantíssimo que você tem que saber é que eu vou produzir energia a partir disso. Observe que o hidrogênio começa a fluir e se acumular no espaço entre as membranas. Deu para entender isso? Já foi questão do vestibular o seguinte, olha lá. Se fosse cultivado em laboratório mitocôndrias sem a membrana externa, sem essa parte vermelha, o que é que espera-se que aconteça com o pH do meio? Porque, opa, se eu não tenho essa membrana externa, o hidrogênio vai se acumular aqui fora. Eu aumentar a concentração de H⁺ no meio deixa o ambiente o quê? Ácido. Cuidado com isso. Beleza? Então, o pH tende a o quê? Diminuir caso não tivesse essa membrana externa. Só que, esse fluxo de elétrons, o elétron tende a retornar. E aí existe uma equaçãozinha importantíssima que você deve lembrar, que é o seguinte, ó, se eu pegar dois elétrons desse, mais dois H⁺, mais um meio de O₂, eita que maravilha! O oxigênio apareceu. Esse, cara, é o aceptor final de elétrons. Olha aqui, eu vou falar aqui. Água. Então, pasmem. Pelo menos, quando eu aprendi isso na faculdade, olha, quer dizer, na faculdade não, no ensino médio, né? Quando eu aprendi isso, a gente aprende assim, né? O processo aeróbico, ele é mais importante, porque ele produz mais energia por causa do oxigênio. Aí você pensa, pô, o oxigênio é tão importante assim, ele deve aparecer em tudo que é reação, em todo momento. Só no final. Só no final. E o bio, que valor é esse que é dado a ele? Pra que isso? Vamos pensar? Se não chegasse esse oxigênio aqui, acumula hidrogênio aqui, ó, paralisando a cadeia respiratória. Se eu paraliso a cadeia respiratória, acumula NAD e FADH2, que para o ciclo de Krebs, que para essa formação aqui, impedindo a entrada de ácido perúvico, realizando o processo anaeróbico. Entendeu a importância do oxigênio agora? Ah, então calma aí. Embora ele participe do último processo, ele é de extrema importância, porque ele garante todo o restante ocorrendo. Porque caso falte ele ou tenha menor concentração, compromete a atividade aqui. Deu para entender a parada? Todo mundo entendeu isso? Então, eu quero que você entenda que o oxigênio se junta aqui pra formar água. Tá, viu, Bil? Mas era esse o objetivo da respiração? Lógico que não. Qual é o objetivo da respiração? Esse hidrogênio começa a retornar aqui. No que esse hidrogênio começa a retornar... Deixa eu botar assim, ó. No que ele começa a retornar aqui, até pra se juntar aqui, ó. Esse cara gera uma movimentação nessa enzima. O nome dela é essa aqui, ó. ATP sintase. E essa movimentação faz o seguinte, ó. Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Ela pega a molécula de ADP mais PI. E esse cara entra aqui, ó. E sai o quê? E sai... ATP. Bilbil, calma aí. Não tô entendendo. Calma. O objetivo desse processo todo aqui é pegar essa energia que está sendo transferida através do elétron e transferindo ela até aqui. Essa energia vai garantir que o fosfato se ligue a essa molécula, que é a adenosina de fosfato. Se eu junto ela com essa energia, eu viro tri-fosfato. Lembra que é a ligação entre os ATP, entre os fosfatos do ATP, que fornece energia pro sistema? Então eu carreguei a molécula. Essa molécula tende ao quê? Sai aqui, ó. E vem lá para o citoplasma. Entendeu isso aqui? Essa molécula de ATP, quando ela é quebrada, se eu pegar aqui, ó. Só pra gente lembrar. É aqui que existe a energia. Quando a gente arrebenta aqui, ó. Tá. Aí ele libera a energia. E quando eu quero do ATP, o que é que acontece? Eu formo duas coisinhas. Eu formo ADP e o PI. Esse PI quer dizer o quê? Fosfato inorgânico. Eu soltei da molécula orgânica. E libera o quê? A energia que o sistema quer. Só que olha o que acontece. Olha o que acontece. O ADP entra por aqui e vem aqui, ó. E o fosfato inorgânico entra por outro canal e vem aqui, ó. Só que aí, aí, aí. Pronto. Agora a gente completou o sistema, viu? Tá difícil. Tá difícil. Calma. Vou cuidar de você agora. Presta atenção aqui. Olha o que vai acontecer. Qual é o objetivo da respiração celular? O objetivo é gerar ATP. Pra que você custeie suas atividades. Ponto. Esse é o objetivo. Beleza? Você se alimenta, enche seu sangue de glicose pra que ele entre na célula. Isso aqui é o povo. Quando você, por exemplo, começa a fazer uma atividade física. Tá lá. Começou. No que você começa a fazer atividade física, você começa a gastar mais energia, certo? Quebrando a molécula de ATP, formando a ADP mais PI. Para cada molécula de ADP que entra, sai um ATP. Se eu estou gastando muita energia a partir de agora, quer dizer que está entrando muito ou pouco ADP? Muito ADP tá entrando. Muito ADP tá entrando. Só que cada ADP que entra, tem que sair um ATP. Então, se tá entrando muito ADP, tem que sair muito ATP. O que é que essa estrutura entende? Ei, tá saindo muito ADP. ATP. Eu preciso de mais energia para formar mais ADP. Então, o que é que ele faz? Ei, acelera aqui, menino. Vem, vem, vai, vem. E você lá. Aumentando a sua atividade. No que isso aqui está ocorrendo mais rápido, eu preciso que o NADH e o FADH cheguem mais rápido também. Eu preciso de uma concentração maior deles. Consequentemente, o ciclo de Krebs começa a ocorrer mais rápido ou mais lentamente. Muito mais rápido. E de, opa, vamos produzir mais, vamos produzir mais. Entra muito mais ácido pirúvico aqui. Sim ou não? Então, a minha glicose que estava lá dentro, começa a ser quebrada em maior intensidade para alimentar esse sistema aqui. E eu, ó. E tal. Eu preciso de quem agora? Oxigênio. Para garantir que isso aqui não traje. É por isso que você começa aqui, ó. Quando você começa a atividade, uma esteira, por exemplo. Você vai começar a correr. Você já começa assim? Não. Você começa como? Daqui a pouco você tá. Por quê? O CO2 que tá sendo produzido ao longo dessas reações, chega na corrente sanguínea, vai lá no seu grupo e diz aí, aumenta a velocidade respiratória. Para tirar esse CO2. Aí você, ó. Só que quando você inspira, entra o oxigênio. Então, quer dizer que não é o oxigênio que regula a respiração, não. A ventilação pulmonar que regula é o CO2. A consequência de eu jogar o CO2 pra fora é colocar o oxigênio pra dentro depois, quando eu expiro. E aí a gente começa. E correndo, mantendo esse sistema. Vamos pensar em nós, meros mortais. Tá só estudando. Não tá se dedicando muito a uma atividade física. Então, as nossas mitocôndrias, a quantidade de mitocôndrias que a gente tem, é suficiente pra manter as nossas atividades. Se de repente você tem um estalinão, tem que começar a correr uma maratona por dia agora. Ponto, começar a correr uma maratona por dia agora, se tu não tava preparado, a quantidade de mitocôndrias que você tem não é suficiente pra gerar energia suficiente pra manter uma maratona. Deu? Entendeu a parada? Então, o que é que vai acontecer? Você começa a correr, o sistema aeróbico não dá conta disso, falta oxigênio, mas também falta mitocôndria pra gerar toda a energia necessária. É aí que o seu sistema aeróbico continua no seu limite, mas não é o suficiente. Eu inicio com o ácido perúmico também, o processo anaeróbico, pra dar conta de toda a energia que eu tô demandando. Só que à medida que você vai se dedicando e mantém essa atividade, a sua mitocôndria começa a entender, ei, ele mudou o estilo de vida dele, tá gastando mais energia continuamente, vamos aumentar a quantidade de mitocôndria. Aí a mitocôndria começa a se dividir, formando novas mitocôndrias, forma nova mitocôndria, nova mitocôndria, nova mitocôndria. E aí, aumentando a quantidade de mitocôndrias, ao longo desse processo, eu consigo fornecer muito mais energia aeróbicamente, ao invés do que eu processo anaeróbico, que a gente trabalhou na aula anterior. Deu pra entender a parada? Então, o objetivo de eu desenvolver mais mitocôndrias é pra manter o sistema aeróbico funcionando, fornecendo muito mais energia ao longo dos processos que eu desenvolvo, que eu esteja realizando. Deu pra entender isso? Tranquilo, lembre-se, a mitocôndria é importantíssima para a manutenção desse processo e ela tem metabolismo próprio. É tanto que se a gente para de realizar atividade aeróbica de forma intensa, como um atleta de alto rendimento, quando ele se aposenta, diminua a quantidade de mitocôndrias, visto que eu não gasto tanta energia mais. Beleza, galera? Tranquilo? Tenho certeza que esse processo agora ficou melzinho na chupeta. Agora, cai dentro dos exercícios, trabalha, porque isso aqui é um dos assuntos mais importantes pra gente. Tamo junto e até a próxima. Tira o print da tela aí, valeu! Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe, vença com a ousadia, porque o mundo é dos atrevidos e a vida é muito para ser insignificante.